olá meus amigos tudo aqui quem fala aquilo e hoje trago para vocês shioi escape e é novo esse joguinho agora vou fazer o final bom pelo que o internet eu tenho que voltar tá final bom tem para fazer o bônus eu peguei todos os bilhetes são 13 bilhetes eu peguei os 13 aqui o brindinho então vamos lá tem que voltar eu acho que eu tenho que bater na porta lá velho fala a porta tá esqueci é a não precisa não é que é o medo tá vai um dois três e aí tela preta susto não é susto não agora tá morta eu tô morrendo tadinho não há mais nada se temer eu te fiz minha para sempre agora você estará sempre ao lado nunca estive tão feliz antes na minha vida vou passar o resto sei lá vou passar o resto da minha vida contigo eu não me importo se você já tenha ficado fria a minha vida o que você quer terminar comigo porque porque não eu não quero terminar com você celular acabou não quero ficar sozinho não me abandone é é espera não cheio não quero ficar sem você como poderia continuar vivendo assim agora é é mesmo 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 se conversemos sobre isso não acho que você compreenderá então eu lamento eu fui rejeitado não eu eu você estava errada Não 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 Isso não 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 E morreu! Os lábios congelados estão chegando ali, encontraram os meus assim como trouxas e trouxe o meu rosto ao encontro dela. Sabia que não havia resposta alguma vindo dela. Eu ainda me apresentava feliz. E final verdadeiro da forma de vossa amor. Ah, que legal! Acabou! Tá, acabou! Então, palmas para Diz Games, porque Diz Games é horrible e pit of shit. Pronto! Pronto! Presidente nobel! Bosta! Olha como quem fez esse jogo aí fez um belo detalhe. Olha os seus personagens. O que é isso aí? Essa é nova! O que é isso aí? Será que é um easter egg? Eu não sei. Deixa eu anotar. Pera aí! Cadê meu caderno? Pera aí! Eu tenho que anotar a senha bônus. Por quê? Sabe por quê? Porque senão eu esqueço. Cadê aqui o bloquinho? Bloquinho! 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 Ah, vou encerrar! Por enquanto vai! Se gostou deixe seu like favorito, porque isso irá me ajudar muito na divulgação desse vídeo. E se não é inscrito, por favor se inscreva para receber mais vídeos desse canal. Obrigado por terem visto e adeus!